O governador Beto Richa autorizou a liberação de 100 milhões de reais do programa Paraná Competitivo em créditos de ICMS para investimentos no Estado nesse ano. Além do governador, o secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, do Planejamento, Silênio Pessoa e empresários participaram da solenidade. Representa mais uma ação do nosso governo para criar no Estado cada vez mais um ambiente propício para investimentos com segurança jurídica, com estabilidade política, com respeito a quem trabalha e quem produz no Paraná, gera riquezas, gera empregos a nossa gente, tem o apoio do nosso governo e programas qualificados. O Paraná Competitivo foi criado pelo governador Beto Richa em 2011 para atrair novos investimentos, gerar emprego e renda. O Paraná está investindo, está dando condições para investir, está liberando os créditos de ICMS, quer dizer, isso mostra o bom momento. Não é uma ilha de prosperidade, claro, mas o Paraná hoje é referência pelo momento que vive em termos com as finanças equilibradas e o equilíbrio fiscal do Estado. O programa já gerou mais de 42 bilhões de reais em investimentos e 400 mil empregos diretos e indiretos no Paraná. Enquanto nós estamos vendo encolher investimentos em várias unidades da federação, aqui nós estamos ampliando os investimentos, gerando emprego, gerando renda à população.